Fala família vascaína, sejam bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta direto do Nordeste para a gente falar sobre o nosso clube de regatas Vasco da Gama e no vídeo de hoje tem muita coisa para se falar. Tem atualização em relação ao Levenciano que se pronunciou ontem, vamos falar sobre a situação de uma penhora no Vasco da Gama que acabou sendo parcelada através de um acordo, e aí foi melhor, foi pior, por que isso só acontece no Vasco? Vamos falar também sobre especulações, tem diversos atletas sendo especulados no Vasco da Gama, quem é que pode chegar, quem é que não vai chegar de jeito nenhum, vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a situação contratual do Leandro Castan, que ganhou capítulos novos ontem e a gente vai falar sobre isso detalhadamente. Vamos falar também sobre o jogo de ida, o jogo de ida não, o jogo da Copa do Brasil em que o Vasco enfrenta a Caldense. O Vasco viajou ontem, viajou de ônibus e isso causou uma polêmica das grandes. Tudo isso a gente vai falar logo após a vinheta. Mas antes de tudo, deixa aí seu like se gostar do conteúdo, se não for inscrito, inscreva-se. Se possível, ativa aí o sininho de notificações para o YouTube te notificar sempre que subir um vídeo novo aqui no canal e também compartilha, leva esse vídeo para a maior parte dos vascaínos espalhados aí pelo Brasil e pelo mundo afora através do Facebook, grupo de WhatsApp, enfim, faça como achar melhor, beleza? Então depois da vinheta eu te encontro para a gente falar sobre isso. Vamos iniciar o vídeo de hoje. Apesar de não ter chamado esse conteúdo lá no início, falando sobre patrocínio. O Vasco da Gama informou que não vai renovar o contrato com a Netbet, que foi o patrocinador anunciado na gestão passada. A informação do Vitor Roma, dada pelo canal Atenção Vascaínos, é de que o clube está entregando muito mais do que está recebendo e vai atrás de outros patrocinadores. O detalhe disso tudo aqui é que o seguinte, pô, você está com a marca na Série B e você precisa de receitas. Será que não seria melhor ter tido aí a saída da Netbet com alguém já engatilhado? Será que tem aí algum patrocinador já engatilhado para substituir a Netbet como patrocinadora do Vasco? Fica essa indagação, porque se não renovou para ainda ir buscar alguma solução, fez bobagem, né? Tem o Levenciano também que falou ontem, né? Em duas lives, na live do canal Vascaíno do Cerrado e depois do canal Alexandre Laureano, que não está desistindo de nada. Ainda aguarda o julgamento das ações que correm na Justiça sobre a eleição do Vasco. Então, o torcedor que está esperançoso em ver o Leven assumir a presidência do Vasco da Gama depois de todo esse imbrólico que nós vivemos na política vascaína, ainda tem aí a esperança de que o Levenciano está com tudo pronto para assumir o Vasco caso a Justiça assim defina por ser o resultado final, né? O Levenciano falou que tudo pode ocorrer aí em mais ou menos um mês. Então, pode ser que daqui até o mês de abril ou início de maio as coisas nos poderes do Vasco possam mudar, né? O Vasco da Gama que vive essa situação de política já há pelo menos três ou quatro meses. Então, o que a gente precisa de verdade é de solução. Eu quero realmente que o Vasco passe a ser um clube que pague seus salários em dia, que consiga contratações no mercado de nível de Série A. A gente precisa reforçar o elenco. Um time de futebol, ele vive de resultados e o Vasco da Gama ultimamente tem sido sofrível até no Campeonato Carioca. Então, o Vasco precisa se reforçar à altura do clube de regatos Vasco da Gama e as pessoas que estão aí na gestão do Salgado precisam entender isso, tá? Não dá só para pequenar o Vasco, cortar modalidades, fechar a sede, demitir em massa e não conseguir trazer recursos suficientes para tocar o futebol. Até porque as penhoras estão chegando aí e são penhoras até curiosas, né? Penhoras aí que precisam de um detalhamento maior dessa gestão em relação ao que está acontecendo no Vasco da Gama. Por que eu estou falando sobre isso? Porque o Vasco conseguiu fazer um acordo de uma penhora que foi definida essa semana. O Vasco da Gama poderia ter sofrido uma penhora em uma ação que foi ajuizada lá em 2010 por alguns conselheiros do Vasco, entre eles o presidente hoje do Conselho de Beneméditos, Antônio Peralto. E a dívida que na época, em 2010, tinha sido adquirida pelo Vasco para poder justamente começar sua recuperação financeira, hoje vira um problema. O Vasco está devendo aí ao senhor Antônio Peralto e mais outros associados do clube algo em torno aí de R$ 2,5 milhões, isso corrigido agora. Se o Vasco fosse realmente penhorado, pagaria esse montante. Mas o Vasco conseguiu fazer um acordo, pagará isso em 36 meses. E detalhe, galera, essa dívida passará de R$ 2,5 milhões para R$ 3,2 milhões. O Vasco da Gama ainda terá aí no processo a intenção de pagar essa dívida também com 10% das vendas de jogadores que forem feitas aí ao longo desse período. Então 10% do que entrar de receita de venda de atleta vai para o abatimento dessa dívida. O detalhe é o seguinte, o Vasco está devendo, tem que pagar. Essa dívida está completando aí 11 anos. Realmente é algo inaceitável. Então se o clube fez a dívida, independente da gestão, e lá atrás prometeu pagar, e de lá para cá outros gestores passaram e prometeram pagar e não pagou, tem que pagar. Agora, curioso, né? Porque, de novo, a gente está vendo aí pessoas físicas ligadas a esses tipos de empréstimos que viram um ciclo vicioso no Vasco da Gama e que tem que acabar. Cada empréstimo montante recebe corrigido e muito maior, muito bem corrigido, futuramente. O Vasco da Gama tem que ir atrás de um fundo que possa emprestar um valor só, com uma taxa bem menor, e que o Vasco consiga suavemente pagar essas prestações. Inclusive o Vasco vem repactuando suas dívidas com atletas, com credores, com ações da justiça, a trabalhista, e essas parcelas do Vasco, elas vêm aumentando gradativamente, inevitavelmente. E eu quero saber até quando, até que ponto o Vasco vai aumentar essas parcelas a ponto de não conseguir mais tocar o clube, já que recursos novos não entram. Porque vai chegar o momento que o Vasco vai ter uma parcela tão alta de dívidas a pagar, que vai ser inviável tocar o clube no seu dia a dia, se não entrarem novos patrocinadores, novos recursos, novas formas de receitas dentro do Vasco. Esse é um ponto. Vamos falar sobre as especulações? Vários atletas foram especulados no Vasco da Gama ao longo da semana, principalmente ali na função de retaguarda, no gol Vascaindo. O Jean, que foi o nome mais forte vinculado ao Vasco da Gama, causou um rebuliço, porque a assessoria do técnico Marcelo Cabo acabou afirmando que o técnico não pediu a contratação do jogador. A assessoria também de comunicação do Vasco afirmou que o Vasco não tem interesse no atleta, e deve ser muito, nem em relação ao que o jogador realmente representa dentro de campo. É um bom atleta dentro de campo, um goleiro de destaque. Foi um dos destaques do Atlético Goianiense durante o campeonato. Foi contratado pelo São Paulo antes disso, mas se envolveu no assunto extra-campo. Acabou sendo acusado de agressão pela própria companheira, quando ainda estava lá nos Estados Unidos. E realmente isso tem repercutido na carreira do atleta. Por isso, acredito que muito por isso, o Vasco da Gama tem se manifestado contra essa situação toda em relação ao goleiro Gema. Então, dito isso, nós vamos passar para um outro atleta. Alexander Domingues, que é um goleiro que hoje pertence ao Vélez Sáfio e está tentando renovar o seu contrato. Goleiro de 33 anos, foi vinculado com um possível reforço do Vasco da Gama. O Vasco teria feito uma proposta e aguarda até sexta-feira pela resposta do atleta. Vamos ficar aguardando, porque de fato o Alexander Domingues é um jogador já veterano, reserva na maior parte dos clubes por onde passou, já defendeu o Monte Rei, já defendeu a LDU, jogou Copa América, Copa do Mundo, mas enfim, grande parte disso como reserva. É um jogador que, tenho minhas dúvidas, se agregaria muito à retaguarda do Vasco da Gama. E outra, já tem uma idade até, de certa forma, avançada. Outro jogador do gol, que também foi especulado no Vasco da Gama, é o atleta Jefferson Paulino, que hoje pertence lá à Inter de Limeira. Um jogador que tem se destacado por boas atuações, mas é um jogador que tem 29 anos, 1,85m, não é tão alto para a função de goleiro. Passou pelo São Bernardo, Osasco, Aldax, Aldax do Rio, Bangu. Inclusive, quando jogava pelo Bangu, fez diversas defesas contra o Vasco. Mas, eu acho que se o Vasco tem que realmente ir ao mercado buscar um goleiro, tem que ser um goleiro incontestável. Não pode mais ser um goleiro que venha para poder disputar a posição e depois de um ano ou dois a gente constatar que não tem perfil para estar no Vasco da Gama. Acho que o Vasco não pode errar na contratação de um goleiro. Lá na frente, o Morato é aguardado no Rio de Janeiro. O jogador está negociando um contrato com o Vasco. A resposta deve acontecer entre sexta ou segunda da semana que vem. Mas o que está aí emperrando a chegada do Morato é a situação de transferência. O jogador realmente está com dificuldades em relação a essa moradia no Rio de Janeiro. Não sei se por conta da família, mas esse é um dos empecilhos do Morato em vir para o Vasco da Gama. Tomara que resolva e possa realmente reforçar o Vasco. O Paulinho Boia que viria já recusou, vai permanecer no São Paulo. E essa negociação entre Vasco e São Paulo pela ida do Benítez até o clube paulista pode até atrasar por conta disso. Não sei se São Paulo vai compensar financeiramente o Vasco pela liberação do Benítez ou se vai envolver um outro jogador como troca, como empréstimo para o Vasco da Gama. Sobre a situação do Castan, já que a gente está falando de atleta, o Castan deve permanecer no Rio de Janeiro no clube de regatas Vasco da Gama. Acho que essa é mais ou menos a situação real do jogador. O detalhe é que o Castan já decidiu reduzir o salário até a seita, mas o staff do jogador está querendo estender o contrato do jogador que termina agora em dezembro de 2022 até dezembro de 2023. Então a redução salarial pela permanência do Castan deve passar por um prolongamento de contrato até dezembro de 2023. E aí eu quero saber o que você pensa a respeito disso. O Castan, que ao final desse contrato, deve deixar o Vasco da Gama em 2023 com 37 anos de idade. Vale a pena? É um jogador que vai ajudar na temporada 2021? É um atleta que pode recuperar o seu melhor momento ainda vestindo a camisa do Vasco. Camisa do Vasco que, inclusive, ele renovando esse contrato e ficando no Vasco da Gama, o clube de regatas Vasco da Gama vai ser o clube que mais o Castan atuou profissionalmente durante a sua carreira. Vamos falar sobre essa situação de Copa do Brasil. O Castan que viajou com o elenco para Poços de Caldas para enfrentar a Caldense nessa quinta-feira às 17h30. O jogo seria um pouco mais tarde, mas por conta das medidas restritivas do estado de Minas Gerais, o Vasco da Gama acabou tendo a sua partida antecipada para as 17h30 para atender essas medidas restritivas. O Vasco que viajou de ônibus, cara, olha só, o Vasco viajou de ônibus até Poços de Caldas 8h de viagem para poder fugir aí da questão da Covid em aeroportos. O Vasco vai ter aí, entre ida e vinda para o Rio de Janeiro e volta para o Rio de Janeiro, 16h de viagem. Será que não seria melhor fretar um avião para poder fazer essa logística? Até porque o Vasco joga quinta e joga domingo contra o Botafogo. Então o Vasco pode ter aí um cansaço imenso entre duas competições. A Copa do Brasil pode chegar realmente para essa partida desgastada, até porque são 8h de viagem. E volta de lá, de repente classificado, ou por conta do cansaço, quem sabe até Deus não queira que isso ocorra, mas pode voltar desclassificado, moralmente abalado e fisicamente prejudicado para enfrentar o Botafogo no domingo. Então acho que foi uma falha aí do planejamento, da logística do Vasco, do departamento de futebol, para colocar o Vasco em campo nessa quinta e volta para o Rio de Janeiro e vai ter um prejuízo no domingo. Espero que não, espero que eu esteja errado, que o time realmente possa jogar uma partida decisiva contra a Caldense e voltar de lá com esses quase 600 mil no bolso e enfrentar o Botafogo no domingo e se recuperar no Campeonato Carioca. Bem, esse foi o vídeo de hoje. A gente falou sobre diversos assuntos, né? E eu quero saber sua opinião aqui nos comentários, então deixa aqui a tua opinião. Quero te agradecer pela atenção. Clica aqui no gostei se realmente gostou do vídeo, tá? Se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho, tá? Se a gente chegar à marca de 10 mil inscritos, vamos sortear uma camisa oficial do Vasco aqui no YouTube. E se quer ajudar ainda mais o canal a se sustentar, clica aqui no Seja Membro, vem participar do Clube de Benefícios aqui do Membro, Sócio Malta. Ah, a gente tem camisa oficial com desconto pra vocês, camisa oficial do canal e muito mais, grupos de WhatsApp, só para membros, enfim. Vem participar aqui da nossa família Sócio Malta, beleza? Fica na paz, fica com Deus e até mais!